Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre se vale a pena ou não ler a série Uma Chama Entre as Cinzas, da Saba Tari. Essa série é composta por quatro livros, que no caso é Uma Chama Entre as Cinzas, Uma Tocha na Esculidão, Um Assassino nos Portões, e o mais recente deles ainda está em e-book, no caso, porque eu não tenho livro físico, que é o Sky Beyond the Storm, que eu li em inglês. Eu li basicamente essa série inteira esse ano, eu comecei a ler, se eu não me engano, em maio, e aí eu terminei agora em dezembro, porque o último livro foi lançado lá nos Estados Unidos nessa última semana, e eu não me aguentei e li. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre quais são as histórias desses livros, para depois falarmos sobre a minha opinião. O primeiro livro é Uma Chama Entre as Cinzas, como eu já falei, e a gente vai conhecer a história da Laia e do Elias, que são dois moradores desse mundo fantástico que a Saba Tari criou, que basicamente o Elias é um máscara, que é basicamente como se fosse uma polícia desse universo, e eles são de fato treinados para torturar e matar pessoas. E a Laia é uma erudita, que é como chamam essas pessoas que não são muito instruídas, elas não têm essa sua educação, elas são basicamente escravas, enfim, elas são realmente vítimas de todo esse sistema dos marciais. Mas tanto a Laia quanto o Elias, eles não aceitam essa questão de injustiça e tudo o que está rolando nesse universo, mas eles ainda não sabem que eles têm esse mesmo objetivo em comum. A história é narrada nesses dois pontos de vista, e é lá para mais ou menos o meio, para o final do livro, que eles vão se conhecer de fato. O Elias, ele é um máscara, mas ele está pensando em desertar, porque ele realmente não concorda com essas condutas que os máscaras fazem. E a Laia, ela vai se infiltrar como escrava em Blackcliffe, porque a família dela inteira foi assassinada por um máscara, e menos no caso o irmão dela, que foi preso, e para ela conseguir o irmão dela de volta, a resistência mandou ela ficar lá infiltrada para meio que conseguir descobrir certos planos, para eles conseguirem invadir a prisão. No final do primeiro livro, como eu falei, eles então vão se unir e vão entender que eles têm esse objetivo em comum de acabar com o Império. E no segundo volume, a Helene, que está aqui na capa, ela vai tomar ainda mais importância na história. A gente é introduzido a ela no primeiro livro, e ela vai ser uma personagem muito importante, porque justamente ela vai ser o máscara que vai ter que ir, né, lutar para conseguir prender esses dois de volta, e, né, torturar e fazer tudo lá, o que os máscaras fazem. Esse segundo livro, então, é uma grande fuga que a Laia e o Elias vão ter que fazer, tanto da Helene quanto de todo o Império Marcial, e eles dois juntos vão tentar aí arranjar outros aliados para conseguir tirar o irmão da Laia, da prisão. E aí, justamente, as coisas começam a aumentar muito mais, e a gente vai falar mais sobre esse livro mais para frente. No terceiro volume, Um Assassino dos Portões, a gente também continua prestando muita atenção na Helene, porque ela passa a se tornar um personagem ainda mais importante nesse livro, e aqui é quando as coisas começam a se encaminhar para uma grande guerra, de fato, e uma grande batalha que vai acontecer no quarto livro. Eu não posso me aprofundar muito no que vai acontecer nesse terceiro livro, mas saiba que diversos personagens vão começar a aparecer, vai rolar muita confusão, e, de fato, vai começar a se encaminhar ali para todo mundo começar a juntar em grupinhos para a grande guerra que vai rolar no último livro. E no quarto livro, Sky Beyond the Storm, como eu já falei, vai ser realmente essa conclusão. Eles vão, de fato, ter uma guerra, uma batalha final, vai ser um grande caos, e é do meio para o final que, de fato, a coisa fica completamente surtada. O Portador da Noite e a Carys, que é a Comandante, eles dois são os verdadeiros vilões dessa série, e a gente já conhece eles desde o primeiro livro. A Comandante já fica, assim, nítido de que ela é essa personagem vilanesca desde o primeiro livro, porque justamente ela é a pessoa que vai escravizar a Laia e que vai torturar ela de uma maneira horrível, mas o Portador da Noite, ele aparece, assim, muito sutilmente no primeiro livro, mas no segundo é que, de fato, a gente entende que ele é um personagem muito importante até para, realmente, a gente começar a entender mais sobre essas questões de magia e fantasia que vão rolar também ao longo dessa série e que, no primeiro livro, a gente tem um pequeno vejume. A Helene também é outra personagem dessas que começa com uma certa vilã, digamos assim, porque, de fato, ela é uma máscara, ela realmente segue ali o Império de uma maneira super fiel, não contradiz nada, realmente não questiona e só faz o que estão mandando. E a partir do segundo livro é quando ela começa, realmente, a ter essa virada de chave para ela começar, realmente, a se questionar se o que ela está fazendo é certo ou não. E é muito legal para a gente, realmente, ver esse outro lado humano da Helene, para entender que, tipo, ela, literalmente, está sendo manipulada pelo Império. E isso é uma coisa incrível da Sabatari porque ela consegue humanizar todos os personagens. A gente começa a ter uma amostra disso com a Helene no segundo livro. No terceiro livro, a gente começa a entender mais sobre o Portador da Noite. Eu, inclusive, passei a gostar do Portador da Noite porque eu entendi, realmente, qual era o motivo dele ser essa pessoa ruim. No caso, um digini ruim, né? Porque ele não é uma pessoa... E no quarto e último livro, eu achava que eu ia terminar o livro odiando a Carys porque, né, ela realmente é uma pessoa muito ruim. Ela, no caso, de fato, é uma pessoa. Mas a Sabatari conseguiu mostrar os motivos para ela ser essa pessoa ruim e, de fato, mostrar esse outro lado dela. E isso é muito legal para a gente realmente entender que todos os personagens dessa série, eles têm seus motivos para serem bons e motivos para serem ruins também. Então, ninguém é 100% nada. E isso é muito legal para mostrar, realmente, que todos nós, do mundo inteiro, somos assim como eles. Tudo depende muito da sua perspectiva. O que nos torna um personagem vilão e um personagem bonzinho? Para mim, o desenvolvimento da Elaine é o melhor que tem. Mas o Elias e a Laia também têm seus desenvolvimentos bastante bonitinhos ali. Realmente, tipo, tem uma certa mudança. O Elias, ele também muda a cada livro. Mas, assim, eu não posso realmente falar muito sobre o como que ele muda porque é um grandissíssimo spoiler. Mas se você já leu os livros, você sabe do que eu estou falando porque realmente muda muito. E a Laia, a cada livro que passa, ela vai ficando cada vez mais forte por diversas experiências que ela vai tendo ao longo dessa série. Eu confesso que eu não gostei tanto, assim, do desenvolvimento dela comparando com o da Elaine porque o da Elaine, de fato, a gente vê o como que ela foi aprendendo, o como que ela foi sofrendo e aprendendo com aquilo. O da Laia, ela realmente sofre porque, assim, essa bicha, ela sofre muito tadinha, mas não ficou muito nítido pra mim o como foi que ela realmente foi escalando e se tornando uma pessoa tão badass que ela vai se tornar no final da série. E essa questão de sofrer é muito característica ao longo dessa série porque a Sabatari, se ela consegue fazer uma coisa muito bem, é escrever cenas cruéis. É no sentido de você estar lendo, você ficar mal porque realmente os personagens eles estão sofrendo muito. E isso é muito presente desde o primeiro livro quando a Carys, ela está basicamente escravizando e torturando a Laia. E ao longo da série, a gente vai continuar tendo essas cenas mais pesadas. Se eu não me engano, realmente as cenas mais pesadas, elas estão no primeiro livro e no último. O primeiro livro é justamente quando a Laia está sendo escravizada, então assim, tem realmente muitas cenas pesadas. E o quarto livro é quando realmente tem as cenas de batalha. Que aí sim, menina, é uma coisa. Eu gostei muito do último livro, eu achei que foi um desfecho muito interessante pra série em si, da maneira de fato que a Sabatari foi conduzindo a série inteira. E, como eu já comentei anteriormente, os personagens, os vilões, eles têm diferentes pontos de vista, principalmente nesse último livro. A gente começa a entender muito mais do porquê que eles estão fazendo isso. E essa perspectiva foi até bastante diferente do que normalmente a gente assiste ou lê em livros de fantasia, ou dessas séries em que realmente tem uma pessoa que é vilã e uma pessoa que é um personagem bonzinho e coisa do tipo. Então eu achei isso muito legal até pra realmente a gente começar a questionar determinados assuntos depois desse desfecho. A única coisa que eu não gostei, assim, não é que eu não gostei, a única coisa que eu acho que poderia ter sido mais assertiva foi de fato o final. De fato, todo o arco que foi construído desde o primeiro livro vai se encerrar. Ela vai dar todas as respostas que a gente precisa, ela vai dizer tudo que tem que acontecer, enfim, isso daí realmente tá amarrado. Particularmente, eu acho que eu acabei ficando mal acostumado com essas séries grandiosas porque normalmente elas dão um final pra esse arco e já dizem o que vai acontecer num futuro mais distante, né? Realmente diz, de fato, quais são as consequências das coisas que aconteceram, já diz o que os personagens vão fazer nos anos futuros e a Sabatari não, ela realmente terminou e acabou. Num futuro de curto ou médio prazo a gente consegue entender o que os personagens que sobreviveram vão fazer e quais foram as consequências dessas grandes guerras que foram acontecendo pra esses personagens e também pra todo o império. Mas, eu senti falta de um ponto final mais concreto de fato, realmente, pra gente entender o que vai acontecer no futuro. porque eu acho, aí é a minha teoria de fã, que a Sabatari fez isso pra justamente ela não deixar nada concreto e num futuro não muito distante, talvez, ela voltar a escrever mais livros sobre esse universo, que justamente é o que ela já está fazendo. Antes da Sabatari lançar o quarto livro, ela já tinha lançado uma graphic novel que foi lançada no meio desse ano, de 2020, e ela fala, é um prequel que ela vai falar sobre o Elias e a Eleni na época dos cincos, né? que era quando eles são, ainda estão se formando em Blackcliffe e eles são jogados na natureza pra eles sobreviverem e normalmente só sobram cinco desses alunos vivos, porque de fato os outros todos vão morrendo no caminho. Então essa graphic novel conta essa história deles dois junto com mais um garoto e a Sabatari também já anunciou que vai lançar uma trilogia em graphic novel que vai também se passar antes da série original. Ou seja, já temos aí mais uma série que de fato corrobora lá pra minha teoria de que ela não deu um ponto muito certeiro porque talvez ela ainda venha a escrever mais livros depois que essa série terminou. E essa trilogia que ela já anunciou ainda a gente ainda não sabe muitos detalhes do que vai acontecer mas me siga nas minhas redes sociais inclusive se inscreve aqui no canal porque quando a gente descobrir nós vamos dissecar isso daí. Essa série tem tudo pra fazer muito sucesso aqui no Brasil eu amo de fato tipo, eu me apaixonei eu descobri esse ano e me apaixonei essas capas sério obra de arte e eu mal posso esperar pra lançar o quarto e último livro aqui no Brasil pra eu ter a minha coleção completa e bonitinha e eu já vou assinar o período de teste grátis de uma plataforma que tem lá nos Estados Unidos que tem incluído essa graphic novel lá na plataforma que basicamente é como se fosse um Kindle Unlimited só que lá da gringa e você pode testar por dois meses grátis e eu vou fazer o meu teste pra ler essa HQ e assim se você também quiser fazer isso eu vou deixar aqui na descrição o link pra você ir lá testar junto comigo e olha tô muito ansioso. Eu realmente fiquei muito curioso e muito extingado a terminar essa série então eu espero que vocês também tenham gostado desse vídeo que vocês estejam lendo essa série junto comigo no caso porque realmente é uma série incrível e se você ainda não leu a série Uma Chama em Três Cinzas eu vou deixar aqui na descrição os links para você comprar os livros tanto na Amazon quanto na Submarine e se você estiver fazendo isso você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito me diga nos comentários qual é a sua opinião se você já leu ou ainda não leu a série Uma Chama em Três Cinzas e me diga suas expectativas e é isso nos vemos no próximo vídeo tchau